Oi, abençoados e abençoadas que assistem o canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, comigo eu estou melhorando para a glória de Deus, mas enfim gente, sem enrolação, vem para o vídeo! Se você é novo ou nova por aqui, caiu de paraquedas, já convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e deixar aquele like abençoado, que só você que é abençoada sabe dar. E seja muito bem-vindos ao vlog da Tata, e muito obrigada a você aí que assiste os meus vlogs, os meus shorts, muito obrigada, Deus abençoe grandemente. E também, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, vou deixar linkado tudo aqui na descrição do vídeo. Então é isso gente, bora para mais um vídeo! Oi, abençoados e abençoadas que assistem o canal, tudo bem com vocês? Gente, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro. Vou mostrar para vocês aqui o que eu já fiz. Agora é 11h19 da manhã, Emmanuel está dormindo ainda, dorminhoco. E eu já arrumei a minha cama, acordei e já arrumei a cama. A minha voz continua desse jeito ainda, gente. Está melhor, né? Graças a Deus. Cada dia mais vai melhorando. A cama está no vermelho ainda, essa semana já vou trocar. No caso, quinta ou sexta-feira, eu acho que sexta-feira, porque amanhã o dia vai estar bem corrido, né? Dia das crianças e tal. E, gente, eu acabei de dar um tapa nesse banheiro. Vou fechar a tampa aqui, ó. É porque estava secando. Enfim, gente, lembram que eu fiquei vinte e poucos dias sem lavar banheiro? Aí nos vídeos anteriores vocês viram que eu lavei o banheiro. Aí, passou uma semana e um dia. Aí eu peguei hoje, né? No caso, quarta. No vídeo que vocês viram, era numa terça-feira que eu lavei o banheiro. Então, hoje é quarta, já tem uma semana e um dia, praticamente. E aí, eu peguei, lavei a pia, lavei o vaso, lavei o box, lavei o chão e lavei só daquela parede para baixo. Assim, ó. Onde mais respinga, né? Sabonete e tal. Aí, semana que vem, eu vou fazer aquela faxina pesada, né? Lavar bem lavadinho. E hoje é só um tapa mesmo, para não ficar o banheiro todo muito sujo, vidro embaçado, né? Manutenção, todos os dias eu faço, né? Que é limpar o vaso, limpar a pia, tirar o lixo. Sempre está limpinho, mas resolvi jogar água com sabão e cloro, né? E é isso, gente. Tudo que eu for fazendo aqui, eu vou falando para vocês, tá bom? O dia... Acordei hoje com a casa organizada, porque... Ontem de noite, gente, eu tirei todos os brinquedos do Emanuel, pedi para ele me ajudar, ele me ajudou. A gente tirou todos os brinquedos. Aí, a sala amanheceu toda assim, ó. Arrumadinha. Tão bom, né, gente? E o gás está passando. Enfim, ontem eu fiz só um macarrãozinho para comer, porque ontem eu saí. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, 1h46 por aqui. E se vocês não me virem com essa roupa mais, é porque tá muito calor. E eu vou trocar de roupa, porque eu não aguento. Enfim, olha a bagunça. Muito bagunçado, né? E eu tive que parar pra fazer almoço pro marido. Então, olha aqui. Olha ali a situação da cozinha. Parabéns para mim. Sabe bagunçar a cozinha. Olhem esse lado. E... Tenho uma novidade pra vocês. Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Ai, Jesus. Eu vou até sentar aqui, ó. Pra mostrar pra vocês a minha novidade. Minha televisão está ruim. Eu vou comprar outra televisão. Não vai ser agora, tá bom? O que aconteceu, gente? Depois que eu limpei a televisão, ela queimou. Ela tá queimando assim, ó. A tela. Enfim, deixei ela tão linda, arrumada. Aí eu liguei e pronto. Aconteceu isso. Seguinte, gente. Eu já ia vender essa estante, tá? Tem uns... Quase duas semanas que eu falei que eu ia vender essa estante. Eu tava conversando com meu marido. Que a gente ia comprar outra estante. Que eu tô enjoada dessa aqui, né? E o Emmanuel fica brincando ali em cima. Daqui a pouco não vai dar nem mais pra vender. A estante, se ele continuar estragando ela. Aí eu aproveitei que ela tava boa. Eu falei, vou vender a estante e comprar outra estante pra mim. Enfim, gente. O que que acontece? Eu fui deixando, empurrando com a barriga. Deixei. Aí quando... Foi hoje, eu pensei em colocar de novo na feira do rolo pra vender a estante. Só que aí depois que eu limpei tudo, né? Falei, vou limpar. Ah, eu vou tirar tudo pra mim tirar foto de tudo, né? Tirar foto sem nada dentro e tal, né? Pra as pessoas terem uma ideia de como é a estante. Aí eu liguei, né? Tirei tudo, liguei a televisão. Olha o que aconteceu com a TV. Essa TV já é bem velha. Eu nem sei o ano que eu comprei ela. Só sei que quando eu comprei ela, a minha tia já tinha comprado uma. Então foi questão de um mês e pouco eu comprei essa, tá? E aí da minha tia já queimou faz tempo. Já aconteceu a mesma coisa faz tempo. E eu já tava esperando por isso também. A qualquer momento, né? Mas enfim, gente. Eu tava até apressada, querendo logo fazer conta. Meu marido já deu um xingo em mim, né? Porque eu sou mulher sábia. Mas eu também sou falha, pecadora, errante, né? Sou carne. E sou mulher que gosta de gastar, né? Qual mulher que não gosta? Com sabedoria, mas gosta de gastar. Aí meu marido já puxou minha orelha e falou assim. Não vamos correr, não vamos fazer nada apressado. Vamos esperar a black. Tá? Então a gente vai esperar a black. Vou ficar sem TV. Talvez meu marido pegue o do nosso quarto e coloque aqui pra gente assistir. Mas vou ficar sem televisão por um mês e pouco. Tá? Por aí. Quase dois meses. Porque até chegar, né? Demora. Aí eu já vendi a estante praticamente. Eu já coloquei lá no meu status. Já apareceu. Apareceu uma amiga minha pra comprar. E eu dou graças a Deus, né? Por ser pessoas mais próximas. Aí ela vai comprar a estante, né? Aí eu já vendi a estante praticamente. E aí ela vai vir buscar a estante. Eu prefiro que ela venha buscar logo por causa que o manual brinca ali em cima. Aí eu vou tirar a estante daqui, a televisão daqui. A gente vai ficar sem estante. Tá, gente? Por quase dois meses aí. E a paciência, né? Haja paciência, mas vamos ver, né? Se Deus preparar antes, eu vou comprar antes. Aí a gente vai ficar sem televisão e sem estante por enquanto, tá, gente? A sala tá desfeita por enquanto. Ai, Jesus Cristo. Jesus Cristo, mas amém. Em tudo dá graças, né, gente? Essa é a novidade que eu tenho pra vocês hoje. Pouco chata, né? Pouco chata. A gente tava com outros planos. Que eu nem vou falar pra vocês o que é. Porque eu sou assim. Agora, né? Antigamente eu saía contando tudo. Mas, hoje em dia eu sou assim. Eu só conto quando dá certo. Então, eu não vou contar o que a gente ia fazer. Porque acabou que a gente vai ter que gastar com televisão e tal. Então, vai ficar pros próximos planos. E um dia eu sento aqui pra falar com vocês o que a gente vai fazer, né? Se der certo. Aí eu sento e converso com vocês. O que a gente ia fazer nessa casa. Que ia melhorar muito, né? Mas fazer o que? Paciência. E é isso aí, gente. Bora continuar. Serviço. Porque a hora passa. E a gente tem coisa pra fazer, né? Dona de casa não para. E a gente tem coisa pra fazer, né? 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.